Na sessão é só beck do verde, pra poder tá trocando as ideias Eu sei que tu é patricinha, e eu moro aqui na favela Mas faz um tempão, que eu tô te observando Mas faz um tempão, que eu tô te observando Tu vai pra 17, fica bebendo e fumando Tu vai pra 17, fica bebendo e fumando Aí o bagulho é doido né, eu fico observando Fico observando Ela chamou as putiane, as cachorraine, as piriguete Quer ir com nós pra 17, paga um boquete Quer ir com nós pra 17, paga um boquete Imaginando tu sentando e fumando Imaginando tu sentando e fumando Vou pôlar um baseado, te comer de quatro Vou pôlar um baseado e te comer de quatro Imaginando tu sentando e fumando Imaginando tu sentando Vai! E fumando, imaginando tu sentando e fumando Vou pôlar um baseado e te comer de quatro Na sessão é só back do verde, pra poder tá trocando as ideias Eu sei que tu é patricinha e eu moro aqui na favela Mas faz um tempão que eu tô te observando Mas faz um tempão que eu tô te observando Tu vai pra 17, fica bebendo e fumando Tu vai pra 17, fica bebendo e fumando Aí o bagulho é doido né, eu fico observando Fico observando, aí tô te observando Ela chamou as putiane, as cachorraine, as piriguete Quer ir com nós pra 17, paga um boquete Quer ir com nós pra 17, paga um boquete Quer ir com nós pra 17, paga um boquete Imaginando tu sentando e fumando Imaginando tu sentando e fumando Vou pôlar um baseado e te comer de quatro Vou pôlar um baseado e te comer de quatro Imaginando tu sentando e fumando Imaginando tu sentando vai E fumando, imaginando tu sentando e fumando Vou pôlar um baseado e te comer de quatro A CIDADE NO BRASIL